Há um tempo atrás você já tentou vender produto físico, né? E passou um perrenguezinho aí. Qual foi o motivo, cara, que você desistiu de vender produto físico? A gente sabe que existe uma demanda muito grande das pessoas depois do evento querendo camiseta, materiais. E a gente fez o quê? A gente mandou fazer um monte de camiseta. Baby look, G, M, masculina, feminina. A gente ficou com um estoque gigantesco. Dinheiro parado. Dinheiro parado, dinheiro jogado fora. E esse material acabou criando a crença na gente que é besteira. A gente teve a ideia, né? Cara, como que a gente pode trazer o cliente, abraçar a ideia, ter orgulho? A vontade era grande. A gente gosta de proporcionar experiência para os nossos alunos e a gente tem certeza que isso precisa acontecer do tamanho que é o nosso negócio. Isso é importante. Você deve ter algum bordão, tem? Tem. Tem? Tem. Você já pensou em, por exemplo, criar uma camiseta com esse bordão? Eu chamo bastante minhas professoras de professoras fascinantes, de profs fascinantes. Então, quando eu vi essa possibilidade de transformar... Com produtos, né? Nada mais importante do que você ter a tua marca sendo usada pelo teu público. E aí, com isso, esse cara massa aqui para a gente entrar para a Montinque também com uma linha de produtos físicos. Vocês estão fazendo meio que um passo de mágica, né? Porque você pega a autoridade, pega a audiência e só usa esse pop. Porque dali do clique no Instagram, no anúncio patrocinado, o trabalho é todo seu. E principalmente de criar branding. Ou seja, uma marca minha que o aluno vê, que o aluno está vendo eu usando e que eu posso agregar como produto adicional ou que eu posso vender. Cara, não precisa se preocupar com nada. Só faz o seguinte, só coloca lá o logo ou as fotos e tudo mais no nosso site, ou as frases, enfim. O seu mantra, né? Igual o do Misha, né? Quero ver o que acontece se eu não desistir. Coloca isso lá, escolhe quais são os produtos, se é a caneca, se é a casaco, se é a blusa e tudo mais. E deixa com a gente. Cara, preciso dessa solução agora, nesse momento. Porque é tudo que a gente sonhou mesmo. Esse trabalho chato esse aí, você esquece. Porque eu gosto do quê, meu amor? Eu gosto das câmeras, eu gosto de estar aqui. Então o expert tem que estar para isso, tem que estar livre para criar, né? Pronto, a montinha que é para isso. Não preocupa com esse lado chato, então deixa com a gente.